Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Não acredito que eu tô aqui. O fato de você ter chegado tão longe é uma prova das suas habilidades mágicas extraordinárias. Podemos esperar grandes conquistas suas. Outro início de um futuro brilhante e mágico. Aposto que há muito mais coisas sobre suas viagens que você não me contou, não é mesmo? Uli! Me dê sua mão! Akio! Disse que pegaria criança quando ela chegasse a Hogsmeade. Quem é essa criança? Não esconda de mim. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral para ser exato. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. O poder que está prestes a usar precisa ser totalmente comprente. Não será raro. Receio que não tenhamos o privilégio do tempo. Veja só isso. É incrível. Nunca vi um duende tão poderoso. O mundo bruxo está prestes a desmoronar. Se existe alguém à altura desse desafio, com certeza é você. Hora de seguirmos para o próximo passo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL